Identidade de gênero e artivismo trans com Iesei Garbazes Arteiras e arteiros do nosso canal, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Bom, essa semana, eu não sei se vocês chegaram a acompanhar nas redes, nós comemoramos o dia contra a homofobia. E pensando nesse tema, trouxemos aqui uma artista trans. Essa artista é uma artista de Israel e se chama Iesei Garbazes. Iesei nasce em Israel, como falei, em 1970. Ela se forma na escola Bard College, em fotografia. O trabalho dela basicamente se inicia com fotografia e depois ela vai explorar outros meios de instalação. Vamos falar sobre essas coisas mais à frente. Bom, o interessante de Iesei é que ela é filha de uma sobrevivente do holocausto. Ela é filha de Sala e Sala foi uma das poucas sobreviventes do holocausto. Essa relação entre as duas nunca foi uma relação muito próxima. Mas, com o tempo, Iesei conseguiu se aproximar e principalmente conseguiu ouvir da sua mãe como que foram aqueles momentos horríveis que ela passou durante o holocausto. A mãe, né, a Sala, ela passou por alguns campos de concentração. Um deles, inclusive, o Auschwitz. Então, todo esse percurso que ela foi fazendo ao longo do momento do holocausto, Iesei registrou. A mãe, ela ia contando e Iesei ia registrando tudo que ela passou. Iesei, ela fica tão chocada com tudo aquilo que a mãe contou, porque até então ela não teve esse contato com a história. Tudo dentro da família ficava... Não era contado, não era falado, porque realmente é uma situação muito difícil. Mas, quando a mãe decidiu se colocar, Iesei ficou, nossa, impactada com aquela história, então ela decide ir a todos esses lugares, fotografar esses lugares. E, então, ela lança um livro que vai ter o nome de Os Passos da Minha Mãe. Então, ela monta esse livro, no início dos anos 2000, ela monta esse livro, reúne todas as fotografias, faz aquele, como a gente chama, esqueleto final do livro e entrega à sua mãe. A mãe lê, aprova aquele esqueleto e, então, Iesei publica. No ano da publicação do livro, a mãe de Iesei falece. O processo de escrever e de registrar as imagens, de percorrer todo o caminho que a mãe fez durante o Holocausto, fez com que ela começasse a criar também uma identidade para ela. Uma identidade que diz de onde ela veio e qual é a história dela. Então, o livro, Os Passos da Minha Mãe, registra todo esse momento do Holocausto por um olhar de uma pessoa que vivenciou aquilo tudo. E Iesei, ela escreve, constrói esse livro com muito carinho, porque é um olhar muito particular de uma pessoa que esteve lá. Iesei, então, ela segue a sua caminhada de tratar sobre questões de gênero, tratar sobre identidade, a própria identidade trans dela acaba colocando o corpo e todas as suas transformações como proposições de arte. Não só proposições de arte, mas também proposições de pensar, proposições de questionar, proposições de colocar essas pessoas trans nesse espaço do sistema de arte. Então, em 2010, ela faz uma, constrói uma obra chamada Becoming e nessa obra, ela retrata, que é uma série de fotografias, são muitas fotografias, aonde ela registra, dia após dia, a sua transformação corporal. Ela registra isso e expõe como um registro dessa transformação, ou um registro dessa autoaceitação. Inclusive, nessa obra Becoming, aonde ela registra todo o seu processo de transformação, de construção da sua identidade, ela desnaturaliza essa ideia, que por vezes soa como um inconsciente, de que a construção do gênero, ela já existe por si só. Ela coloca, inclusive, uma questão dentro desse trabalho, aonde ela pergunta assim, quantos traços do corpo humano são necessários para você identificar um gênero? Será que esses traços realmente identificam ou precisam identificar um gênero? São construções de reflexões que ela vai trazendo para a gente a partir da sua própria transformação. e pensar essa ideia de que o gênero não nasce pronto, quer dizer, que o gênero se constrói à medida em que a gente vai vivendo, é muito interessante, né? E um ano depois, ela vai realizar uma obra que se chama It's Me, Damien. Quando Jesse Gavazesh traz essa obra It's Me, Damien com um aquário cheio de formol e ela coloca os testículos do seu pós-operatório, ela está questionando todo esse sistema de arte. É claro que isso atinge diretamente o artista e atinge o que ele produz, porque ela utiliza Damien Hirst como um símbolo, um símbolo de um mercado de arte que é majoritariamente dominado por homens brancos e ricos, que fazem o que querem, porque tem dinheiro, não é? Tem dinheiro para conseguir um crânio humano e colocar um monte de diamantes? Tem dinheiro para colocar um tanque imenso com um tubarão gigante dentro, cheio de formol? Então, ela está questionando esse lugar do mercado de arte que é um mercado branco, masculino e com pessoas que têm muito dinheiro. Então, ela reproduz ali uma ironia, uma crítica a esse lugar em que a arte é colocada e como que a arte é vista. Ela pega um aquário pequeno, coloca um formol, coloca ali os seus testículos e está ali simplesmente questionando qual é o meu espaço de pessoa trans, de mulher trans, dentro desse sistema de arte, desse mercado de arte milionário. Então, essa obra, ela tem essa potência de trazer essa reflexão até para a gente mesmo, de questionar o que é e o que não é e o que pode vir a ser arte dentro desse sistema hegemonicamente branco e masculino. Então, eu deixo para vocês essa artista fantástica que particularmente, assim, tocou profundamente porque ela traz a arte dela dentro de uma realidade que não é uma realidade muito comum de se ver dentro do nosso meio artístico. Você conhece algum outro artista transgênero? Pô, se você conhece, coloca o nome aqui embaixo para a gente poder trocar uma ideia, para eu poder pesquisar e conhecer. Eu trouxe essa artista não só porque essa semana tivemos o dia contra a homofobia, mas também para abrir esse espaço e trazer aqui para o nosso canal Arte com Marcela Klein esse lugar de pessoas transgêneras também. Então, eu deixo aqui o meu abraço e seguimos juntas. Arte com Marcela Klein Arte com Marcela Klein